Fala galera, eu vim o Fernando falando com mais um vídeo com vocês, galera, dessa vez mais um gameplay aqui jogando com a .50, rapaz, essa arminha tá bem legal de jogar, tô curtindo bastante jogar com ela aqui no jogo, eu espero que vocês curtam o vídeo aí também, comenta o que você achou e se inscreva se for novo, tem vídeo novo todos os dias aí no canal, beleza, tamo trazendo bastante conteúdo aqui desse jogo, que é lançamento e tudo mais, tem bastante coisa pra chegar no jogo também, né, via atualização futuramente principalmente. E aí a gente vai trazer, cobrir tudo, tudo o conteúdo do jogo aqui no canal, beleza, é, esse mapa aqui quando você nasce aqui é uma bosta, quando seu time não tem nenhuma das B ali, é tipo um mapa em Túlio, se a galera tá tretando bastante na B, tanto na B1, B2 e B3, que é exatamente a mesma coisa lá, a partida é legal, é frenética, se não tá assim, rapaz, a partida é, pode esquecer, morrer. Toma, errei, caraca, às vezes é, às vezes pega esses, esses no scope aí, mas nem sempre, a merda é que eu vou ter que sair correndo lá da PQP de novo, opa, tem um temete ali, pode demais, ó, ó, tô tentando ir pra lá, mas não vai, mano, esse jogo é bugado. Nascer com esse cidadão? Beleza. Ah, você pegou ponto de campeiragem, né, velho? O bom era a gente pegar aquele ponto ali, ó, ele ali é mais interessante pra nós, porque de um prédio pro outro dá pra trocar uns tiros maneiros, mano. Como é que não pegou? Dá pra trocar uns tiros maneiros, principalmente com essa sniperzinha, então, eu vou tentar ir lá, vamos ver se não vai ter ninguém já nesse prédio aqui também. Vou pegar rapidinho, vou ficar secando um rapaz ali, eu vou desse lado, porque esse lado aqui já tá, já tá aqui, né, teria que chamar de novo. Vou dar uma segurada aí, time, senão não vai dar pra gente fazer nada, velho, na partidinha, dá uma segurada, pega uma bandeira, eu vou dar uma bizonhada aqui na B1, se tiver alguém camperandinha ali, eu já tento matar, aí o time já consegue pegar mais facilmente a bandeira, talvez. Tem um rapaz lá, então, eu erro o tiro aqui tranquilo, porque eu penso que o puto vai se movimentar, ó, no bracinho, não pegou. Tá, aqui dá pra movimentar. Caraca, como é que eu errei esses dois tiros, velho? Sacanagem isso aí, mano. Sacanagem isso aí, mano. Aê, finalmente, finalmente, obrigado aí pelo X1. Obrigado pelo X1. Essa Snap tá matando basicamente com um tiro, exceto se o cara tiver muito longe, ou eu vou lá, mano, eu vou lá. Ou se o cara tiver com plaquetas também, com a blindagem, aí nem sempre... Pega o esquema, apertei... Ah, eu tô com outro boneco. Por que que eu tô com outro boneco, cara? Eu não tô com um gancho. É, sem o gancho é triste. Cadê você? Para de movimentar, eu vou alucinado, meu irmão. Você tá com formiga na bunda, tá de sacanagem. É que eu esqueci de mudar de personagem. É, nasci e esqueci de botar meu... Meu bonequinho do gancho. Do gancho. Pô, vou subir ali de novo. Se tiver a rapaziada ali do outro lado, dá pra tentar umas snipadas. É um rapaz ali? É, aquele é. Ficou tranquilo, cidadão. Beleza. Ele tava meio que tranquilizado ali. Deixa eu botar esse aqui. Não foi muito bem posicionado, não. Mas eu tenho a desculpa de que eu não jogo com esse personagem. Então, não esperem muita coisa. Ah, então você tá aí, né? Olha esse headshot. Aí não adianta. Plaqueta não vai tancar HS. Blindagem assim não vai tancar HS. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Deixa eu avançar aqui. Ah, vou ter que chamar o esquema. E aquele outro ali? Tá, tá. Eu vou ter que chamar qualquer um. Pô. Quebrou o rolê. Quebrou o rolê. Deixa eu botar uma torreta aqui. Ah, não tem ainda. Chega logo, rapaz. Beleza, beleza. Tá aqui. Bora. Tinha ninguém ali. Beleza. Eu prefiro essa mira do que a 4X ali. Mas eu acho que depois que eu desbloquear uma mira 6X... Eu não sei se vai ter pra essa arma. Eu acredito que vai ter sim. Vai melhorar muito o rolê. Tem um cara nessa direção. Ali, ó. Não adianta ficar aí, mano. É de brincadeira. Olha o outro ali. Ih, passou correndo. Igual foguete. Toma. Nossa, sério. Ainda bem que ele não tá muito ligeiro, não. Quê? Não, esse foi mentiroso, rapaziada. Um cortezinho básico aqui porque aquela partida tava um traco horroroso. Era correr e correr. Então, opa. Pera aí. A merda é que, mesmo você acertando ele... Ali dentro do esquema... Pera aí. Opa. O que foi esse tiro, cidadão? Pega aí, lindão. A merda é que ele vazou. Opa. Eu não tinha puxado o bagulho. E mesmo se você acertar o cara dentro do carro ali com esse sniper... No vidro mesmo, cara. No vidro mesmo o bagulho não dá hit. Porque dá hit no carro. Eu não sei por que isso não, mano. O carro tem blindagem no vidro também. Protege o rapaz. Eu acho que não. Enfim, deixa eu botar outra mira aqui. Porque aquela 4x parece que mira mais lento ainda. É impressionante. Deixa eu tentar dar uma observada daqui. Uma 3x puta aqui, meu irmão. Errei. Perdão aí pelo erro. Aqui agora eu não vou errar. Pior que eu tô errando tudo esse bagulho aí, cara. Tá doido, mano. Chega aqui. Tranquilo, tranquilo. Cadê o time inimigo, rapaziada? Pô, nesse mapa eu acho que não é tão interessante, não. Nossa, mas eu tô muito cego, mano. Ô, tô muito cego. Essa arma tá descalibrada. Talvez um pouco de cada, né? Toma aí, rapaz. É esse aí. Se esse daí não pegasse, aí já era motivo de reembolso, né, cara? Aí já era motivo de reembolso. Tem um mano ali também, ó. Tomou. HS pra não reclamar. Pra não reclamar que tá quebrado, Dice. Eita, rapaz. Esses caras aqui andam muito assim. Pera. Granoto. Granoto que vai ser certeiro. Esses caras que andam muito assim por lado. É difícil de acertar, mano. Tem sniperzinha. Bem difícil, bem difícil. O que tá atirando ali? Ah, é uma merda de um Ranger, cara. Toma, lindão. Nossa. Pera aí. Deixa eu tentar acertar ele agora. Caraca, mano. Onde é que o tiro foi? Às vezes parece que o tiro some. O intenso dessa arma é que ela treme tanto a tela que você não vê pra onde foi o tiro. Ali. Ultimate. Dá licença, cara. Aqui, beleza. Daqui é mais fácil de acertar. Pera aí que tem mais um lá. Não tem? Esse Ranger que tá me atirando. Essa merda desse Ranger. Não quero camperar aqui não, mano. Mas se eu levantar o Ranger me acerta. Tá cheio de gente ali também. Tá difícil. Dá licença, mano. Achei. Achei a loucura. Tomou. Pera aí. É bom recarregar, né, cara? Ah, errei. Caraca, tá cheio de gente ali. Sai, 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 sai. Ah, mano. Você me atropelou, pô. Olha, brincadeira. Tá uma mó da hora ali a gameplay. Aqui na parte interna acho que é uma boa. Vamos ver. Até que vai ter alguém aqui, né? Se tiver, não é isso, cara. Porque aqui a linha reta acaba parece e tomou. Não é tão simples assim, não. Mas vamos... Vamos ruxar aqui pra ver. Se o cara vir em linha reta é mais de boa. Tem gente na retaguarda lá. Se o time... Ah, o time tá tudo aqui. O time tá tudo aqui. Deixa eu chegar aí então, time. E aí... Caraca, mano. O time tá literalmente tudo aqui. Não é possível. Deixa eu vazar então. Sai, 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 sai. Essa torreta me atrapalhou aí, rapaziada. Ó, a torreta me travou ali, mano. Acendo aqui. Nasci aqui no topo. Beleza. Ah, mas chegou alguém, hein? Aí ferra, mano. Cuidado aí, outros sniperzinhos. Você tá matando muita gente lá, mano? Toma. É o que não foi. Eu achei que ia acerteir. Toma. Ah, pegou no pé, rapaziada. Vocês viram, sai até sangue lá, mano. Ah, brincadeira. Saiu até sangue do pé do rapaz? Era um sangue... Um sangue fake, né? Tá de... Tá de perna... Perna falsa. Perna de pau. Para de movimentar igual um alucinado, meu querido. Olha ali, olha. Opa, tem cabo aqui, teammate. Ah, não sei. Os tiros tão falhando, rapaz. Os tiros tão falhando. Chegar aqui mais pro close. Abriu o paraquedas, mas veio com defeito. Parece que não é só os tiros, não, que tão falhando. O paraquedas também não tá funcionando, não. Olha ali, ó, time. Ó. Toma. Pra ficar tranquilo aí, cidadão. Tem mais um, né? Tem mais um. Brother, cadê, cadê? Pô, não sei. Tem mais dois, ó. Tem que tomar cuidado aí na situação, rapaziada. A minha sniperzinha aqui, se eu errar um tiro, eu tô morto. Inclusive, deixa eu botar aqui minha secundária no modo rajada, porque é mais negócio. Se tiver de perto, é mais nice. Vamos lá, ali, pra... Parece aí, cidadão. Ah, velho. Tu vai ficar escondido aí, né? Só esperandinha ali, o puto. Tá bom, te damos uma bizoiada daqui. Que risa. Ele saiu de lá? Saiu nada, ó. Agora ele tomou. Tava de blindagem, mas eu não sei se tava full blindagem. Caraca, eu acho que eu acertei um colátero, cara. Eu matei ele e acertei outro que tava de blindagem, ó. Acho que eu ganhei uma assistência. Eu já cheguei a pegar uma double kill com essa arma aqui já. Um tiro matou dois, rapaz. Foi bonito de ver. Tá, aqui já não tem ninguém, eu vou vazar. Eu só campero se tiver necessidade. Se tiver tendo treta, aí eu permaneço, ó. Aqui, por exemplo, tá interessante, né? É uma pena que o estilo dessa distância eu já não sei o que eles fazem. Porque, pelo jeito, vai um pra cada canto. Deu hit, ó. Não mata a hit daqui, então, rapaziada. Opa, fica tranquilo, mano. Não, eu vou vazar daqui. Sabe o que eu vou fazer? Sabe pra onde que eu vou? Mandar aquele reload aqui rápido. Paraca, já pensou? Toma. Era melhor nem ter carregado, né? Vai fazer isso. O último... Ah, tem um... Pô, sacaneou. Ó, acertei bonito, mas ele tava de... De blindagem. Vou me esconder por aqui, velho. Abro paraquedas. Pra não dar merda, né? Mandar o reload. Tem que manter a arma carregada. Não, você tá lascado. Porque sempre vai aparecer duas cavas quando você tem uma bala só. Quando você tá full, não aparece ninguém, mas... Ah, já acertei uns quick assim já. Ah, mano, esse bagulho aí... Ah, não deu. Às vezes o cara parece uma anta pra puxar o bolt action, cara. Pera aí, pera aí, que não é... Não é 80, mano. Vamos ver. Olha aí, explodiram. Ganhei nenhuma assistênciazinha, mas... Explodiram. Tem gente aí, teammate. Ó, vai subir aqui, velho. Vai subir aí? Não. Ele tinha pulado ali, ele tava no minimapa. Ou tá lá embaixo, né? Tem essa possibilidade também. Deixa eu ver. É um Ranger. Rapaziada lá. Dessa distância é só HS, só, pelo que eu entendi. Deixa eu ver se pelo menos vai certeiro onde eu tô mirando. Foi, foi certeiro. Beleza, então não precisa compensar muito, não. Ó, deu o hit marker lá. Vou tentar mirar um HS, então. Opa, chegaram. Se eu for o único que tô ali, eu vou tomar fácil, mano. Tem que ter alguém pra ele se distrair. Ó lá, ó. Bora, quieto, puto. Bora, quieto, cidadão. Ó, o outro ali. Toma. Esse aí foi. Eu acho que daqui deve ser hit kill já. Dá uma diminuída na... Ué. Pegou não? Ele tá vivo, mano. Ou tá bugadaço. Ou tá vivo, ou tá bugadaço. Beleza. Daqui não vai ver alguém, teammate. Ó. Caraca, pior que tem muita gente ali, mas os caras não param quieto, tá ligado? Tem tanta gente ali. Eu me sinto mal, campeão. Deixa eu tentar fazer isso daqui. Carrega isso aí rapidinho. Carrega, mano. Olha aqui, anta. Na moral, velho. Vamos. Eu não quero ficar camperandinho, não. Matar esse aqui, ó. No estilo. Não pegou. Mira. Beleza. Pegaram lá. O zoom é muito alto. Tem 17 teammates aqui? Foi isso mesmo que eu vi ali? 17 fucking teammates, mano. Tentar avançar. Vamos, vamos, vamos. Pega aqui, ó. Peraí, quem é? Pra lá. Tranquilo. Errei, mas... Não, não era pra... Por que ele fez isso? Tá, aqui é interessante. Aqui é interessante, ó. Era, velho. Pega a arma na mão. Por que eu tô travado? Esse Boris aí tá estranho, hein? Rapaz, não quer tomar tiro? Olha lá. Morreu, mano. Que pena. Vou pegar aqui o nele ali, velho. Opa, aqui o outro lado tá cheio, ó. Tem um ali. Rapaziada ali. Pera, time. Aí, finalmente, mano. Tô matando mais ninguém. Deixa eu até mandar o reload. Como um teammate tá chamando atenção ali, vou aparecer aqui, ó. Que aí você encontra a galera mirando pra ele. Encontra a rapaziada. É um bom lugar pra trovar uns tiros aqui, né? O papai tem que ficar meio quieto, né? Senão você não acerta. Ah, não tem mais ninguém. Opa, apareceu um ali. Beleza. Beleza. Se não tiver mais ninguém, eu vou vazar daqui. Não tá tendo mais muita trocação, não. Então, eu vou avançar. O time já tá avançando junto. É, não é demais? Vou quebrar essas árvores aí pra ter uma visão, né? Boa, time. Bela, bela. Bela estratégia, mano. Isso é estratégia de time. Caraca, às vezes parece muito que vai pegar, mas não pega, cara. Tá meio louca essa arma aqui. Carregar rápido porque é que ele tá easy. Aí. Esse aqui era inimigo, mano. Ia tentar me atropelar o cidadão. Olha lá, mano. Do nada ele deu um... Simplesmente um passo pro lado. Pior que se pegar ali... É, exatamente. Pegar ali não vai matar ele. Eu quero recarregar agora, ó. Aquele bagulho que eu disse. Quando você precisa de munição, você não tem. Beleza. Nice, time. Ali mais um. Parece, 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 parece. Parece, hein, rapaz. Beleza. Obrigado. Obrigado demais. Linda, linda jogada. É isso, velho. Ó o sniperzinho lá. Toma. Errei. Vou mandar reload. Tô ficando sem munição. Qualquer sniper, igual eu tô morto, tá ligado? Ele tá lá ainda. O ruim é que você pegar no... No ferrinho ali, não mata ele. Opa, mano ali. Errei, time. Perdão. Agora eu acerto. Tranquilo. Tem mente que morre, ele me dá munição? Se eu... Se eu passar por cima? Que inimigo dá munição, ó. Acabou minha munição. Deixa eu pegar isso daqui rapidinho. Beleza, já consigo mais duas. E tem mano ali, não tem? Tô vendo só essa torreta. Inimigo eu não tô vendo. Se tiver inimigo ali, é mais fácil de acertar, porque geralmente o cara fica mais intocado, parado lá, pra ninguém detectar ele. Aí se você detecta, é só não errar o tiro. Tá. O mano pousou aqui, ó. Opa, ele deitou pra matar o teammate. Ih, tomou, foi chumbo. Lá de cima, lá, ó. Toma. Não, tinha que ser um pouco menos. Eu gastando minhas balas, um pouco mais. Eu gastando tudo minhas balas aqui. Pronto, agora acabou. Deixa eu ver se eu consigo alguma bala aqui, cara, rapaziada. Mas eu consegui uma... Não sei, mano. Tinha ali no chão uma muniçãozinha, eu peguei e tô com bala pra caramba agora. Foi de boa então, velho. Opa, pessoal aí. Toma. Nossa, já pensou? Pega. Aí é difícil, mano. É muito difícil. E no paraquedas já é complicado, imagina um pulo direto assim. Darão. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Deixa o likezão se possível pra fortalecer. Esse vídeo aqui com alguns cortes a mais aí, né? Normalmente eu coloco uma partida mais completa. Mas modifiquei um pouco aqui hoje porque aquela primeira partida ali tava bem paradona, tá ligado? Aí eu tentei simplesmente... Tentei não, eu simplesmente saí dela e busquei uma outra aqui. Beleza? Vamos tentar fazer o último rush aqui, mas eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quando eu morrer, eu finalizo. Não devia ter recarregado agora. Tá cheio de gente ali, velho. Vamos rushar, vamos rushar. Vai ter alguém já mirado aqui já? Aqui não. Beleza. Último rush, mano. Último rush. O rapaz movimento igual um... Um alucinado, velho. Ó o outro ali embaixo. Tem outro aqui também. Tomou. Pra ficar ligeiro. Quanta gente. Errei. Por que que eu errei isso? Olha quanta gente, rapaziada. Tomou um. Não carrega ainda não. Rápido. Vem. Que que tu tá fazendo, mano? Que que tu tá fazendo? O boneco, ele pega a arma e fica chacoalhando ela. Vai se ferrar, boneco. Deixa você ser imbecil. Até o próximo vídeo, rapaziada.